Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jailma Lima e no vídeo de hoje vamos falar sobre esse smartphone aqui ó, ele é o Moto G8 Plus e esse aqui é o de 64 GB. Vou começar mostrando aqui a caixa dele e os acessórios que vem junto com ele. Olha que caixa bonita gente, parece caixa dele. Ele vem aqui com essa capa, esses dois manuais, esse fone de ouvido, vou mostrar aqui o tipo de fone, ele é assim ó, molinho, bem molinho. E vem aqui com essas quatro peças para substituir aqui essas quando for necessário. E vem também aqui com essa chave. Vou colocar aqui tudo de volta. Pronto gente, agora vamos falar do celular. Eu vou falar de quatro coisas que eu gostei e de quatro coisas que eu não gostei nele, tá? Então assista o vídeo até o final, isso pode te ajudar a decidir aí na hora da sua compra. A primeira coisa que eu não gostei foi com relação ao tamanho da tela dele. As 6.3 polegadas que ele tem tornam ele maior só aqui no comprimento, tá? Mas ele é mais estreito do que o J7 que só tem 5.5 polegadas. Então se você achava que ia jogar numa super tela por ele ter 6.3 polegadas, isso não vai acontecer, tá bom? Outra coisa que eu não gostei gente, que parece uma tendência dos novos aparelhos, independente da marca, tá? É com relação aqui ao slot de cartão de memória e do cartão SD. Ó, esse aqui ó. Todos eles agora estão vindo com essa chavinha aqui, que é para você poder abrir. Ele tem aqui um pequeno orifíciozinho, ó. Onde você vai introduzir aqui essa chave. Eu particularmente preferi aqueles que você só apertava e saía, era muito mais prático, né? Mas esses que estão saindo agora, não é assim. Você vai ter que empurrar aqui essa chavinha, vai introduzir nesse furinho aqui e vai empurrar. No que você empurra, olha aqui ó, ela já saiu, tá vendo? Ó. E aí é só você puxar. Tem que puxar com cuidado porque eles ficam soltos em cima dessa plataformazinha, tá? Então se você puxar com força, pode ser que eles caiam e aí fica ruim para colocar novamente. Uma outra coisa que eu não gostei aqui, gente, é com relação a esse tipo de slot. Esse tipo de slot aqui é chamado slot híbrido. Ou seja, o chip e o cartão de memória ficam juntos aqui nessa mesma plataforma. E como vocês podem ver, ó, só tem espaço para um chip e para o cartão de memória. Não tem como você usar dois chips aqui nesse tipo de celular, nesse tipo de slot, tá? Então se você tem as duas linhas, você vai ter dois aparelhos no caso, porque não vai caber. Ou até caso, você tem a opção de usar o cartão de memória e um chip ou os dois chips sem o cartão de memória, tá? Não dá para usar os três, tá? Mas isso eu não gostei muito não, eu preferi os mais antigos que você poderia colocar aí, tudo que você queria. Vamos colocar aqui de volta. Tem que posicionar ele aqui certinho? Pronto, deu certo. Uma terceira coisa que eu não gostei, gente, é que ele não vem com a galeria de fotos dele. Então as fotos que você tira já são enviadas diretamente para o Google Fotos. Eu prefiro aqueles que têm a galeria, porque tem coisas que você não quer guardar no Google Fotos, né? Você até pode baixar uma galeria no Play Store, mas elas não são tão legais. Elas vêm cheias de propaganda, né? Ou então você tem que comprar uma. E mesmo as que você compra, eu não gostei das que eu encontrei por aí não, tá? A quarta e última coisa que eu não gostei foi com relação ao espelhamento de tela. Ele não vem com o Smart View, que vem na maioria dos celulares, que também já tem na maioria das TVs. Ele utiliza o Chromecast. O ruim do Chromecast é que você tem que comprar o aparelhinho Chromecast, instalar na sua TV ou no seu computador, para poder você fazer o espelhamento de tela, tá? Então essa função aqui praticamente ela não existe, né? Porque você vai ter que fazer isso. Você vai ter que comprar uma outra coisa para poder fazer o espelhamento de tela dele funcionar. E o espelhamento de tela eu acho uma coisa muito bacana. Aí antes que eu esqueça, gente, eu vou falar para vocês aqui do cabo dele, tá? Ele vem com esse cabo aqui, ó, que é o Turbo Power. Esse cabo ele tem a entrada tipo C, que é a versão mais recente, né, dos cabos. Ele permite o carregamento bem mais rápido dos dados e da bateria do celular. Essa entrada dele aqui, ó, pode ser usada tanto assim quanto assim, dos dois lados, tá? Ele é bem grande essa parte aqui e ele é bem mais largo. Então ele não serve na maioria dos outros aparelhos celulares, tá? Nesses normais ele não serve. Nos tablets, nos celulares normais, ele não vai servir. Então se você for para a casa de alguém e esquecer de levar o seu carregador e a pessoa não tiver um igual, você fica sem poder carregar, tá? Assim como também ninguém pode usar o seu, a menos que também tenha um aparelho que utiliza esse mesmo tipo de carregador. Pronto, gente, agora eu vou falar para vocês das coisas que eu amei. E a primeira coisa, capacidade de armazenamento que ele tem. Esse aqui, com esse 64 GB, dá para eu colocar todos os meus aplicativos, todos os meus jogos, todos os meus vídeos. Gente, cabe coisa pra caramba aqui. A segunda coisa que eu gostei muito nele, gente, é que por ele ter esse excelente processador e uma memória interna de 4 GB, ele é ótimo para jogos. Os jogos não travam. Esse aqui é o Free Fire. Ele roda liso, liso, ó. De boa mesmo. Call of Duty, ó. Rodando liso também. Que maravilha. Então, uma terceira coisa que eu gostei muito é com relação à qualidade do som dele. O som dele é bem alto, tá, gente? Bastante alto mesmo. E a quarta coisa é com relação à qualidade da imagem. Ele é um dos poucos que faz vídeo em 4K. Ele vem aqui com essa câmera frontal de 25 megapixels e essas três outras câmeras traseiras aqui com 48 megapixels. Eu ficava imaginando por que os celulares vêm com tantas câmeras. Mas eu verifiquei que é porque os fabricantes perceberam que as pessoas utilizam muito a câmera do celular. Então, isso é uma tentativa de aumentar os recursos e aproximar o máximo possível a câmera dos celulares das câmeras profissionais. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal, pois isso me incentiva a produzir mais conteúdo para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.